Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula número 7, olha, do curso Sendo a Prosperidade, com base nesse livro Criando a Prosperidade de Pactiopra. Estou aparecendo aqui na telinha para dar uma informação com as mudanças aqui no curso. As aulas serão postadas duas vezes por semana, na terça e na quinta-feira, às 6 horas da manhã, mas você pode acessar as aulas depois, na playlist, a qualquer hora, a qualquer momento, tá bom? Agora eu vou virar a câmera para a gente focar no conteúdo da aula, que seja uma boa aula para mim e para você. Bora lá? Me acompanha? Veja o lugar onde você cria tudo. Não é exagero, gente. Essa é a capa da aula de hoje, do vídeo de hoje, e eu até cumprimentaria. É o lugar onde você cria tudo e de bom, e o que há de melhor, ok? É a aula número 7, com base no passo 7 do livro Criando a Prosperidade. Sentir-se grato e exercer a generosidade. Só pelo título aqui, hein? Já resume a aula. Sentir-se grato. Sentir a gratidão. Não é falar, obrigado, ai que bom que eu tenho isso ou aquilo. É realmente você se sentir. Nem precisa falar, a questão é sentir grato. Você pode ir trabalhando, assinar essa questão da gratidão. Na aula 3, que falamos sobre o desapego, e a pessoa que é desapegada, ela pratica a gratidão, a generosidade. E isso, são indícios, né? A generosidade e a gratidão, que você está numa ambiência próspera. Quando a gente pratica pouco, a gratidão e a generosidade, são indícios de que estamos desenvolvendo, criando, estando numa atmosfera de escassez. São espécies de termômetro. E certamente você e eu queremos uma ambiência próspera, de abundância, não só para nós, mas para aqueles com quem convivemos. Então, trabalhar, procurar meios de você relembrar desses atributos. Porque aqui no texto, o autor fala que a gratidão e a generosidade são nossos atributos. São inerentes à nossa essência. Mas, como nós vamos criando aí uma personagem ao longo da vida, acabamos não sendo nós mesmos, e adquirindo hábitos, fabricando características que não são realmente nossas. Sentir-se grato e exercer, praticar a generosidade. Diz assim o texto, a gratidão e a generosidade são atributos naturais da consciência da prosperidade. Já que devemos sempre procurar o melhor, o que é um princípio básico. Na aula 2, nós vimos que nós temos que ter atitudes de melhor qualidade. Buscar sempre atitudes de primeira classe. Então, olha, já que devemos sempre procurar o melhor, o que é um princípio básico, por que não adotar Deus como modelo? Quem é o nosso modelo? Deus. Afinal, ninguém é mais abastado do que Deus, pois Ele é um campo de todas as possibilidades. E nós vimos na aula 1, que nós também somos um campo de possibilidades. Nós somos um ser infinito, ilimitado à imagem de Deus. Que Ele seja o nosso modelo. Ponto final. Existe um mecanismo preciso pelo qual todos os desejos podem se manifestar. E Ele apresenta quatro etapas. Então, Ele vai colocar aqui, já vai passar para uma outra questão, que também está associada ao que falamos aqui. Ele fala que existe uma maneira de você realizar todos os seus desejos. E são exatamente quatro passos. E eu chamo esse mecanismo de lugar. É nesse lugar que você cria tudo. Então, vamos entender que lugar, que mecanismo é esse, onde nós criamos, manifestamos os nossos desejos. São quatro etapas. Mas a primeira etapa é adentrar o espaço entre os pensamentos. É o espaço vazio. O espaço. A janela. O corredor. O vórtice transformador pelo qual a mente individual se comunica com a mente cósmica. Com tudo. Você tem acesso a tudo. A toda informação. A todos os dados. Ao presente, ao passado, ao futuro. A tudo. E o do real e o do melhor. A tudo. Agora, para eu ter acesso a esse lugar, entre aspas, para esse espaço, entre aspas, eu tenho que aquietar a minha mente. Silenciar a mente. Diminuir o fluxo de pensamentos. Diminuir essa frequência. Esse frenesí que a gente tem de ficar sempre pensando, ruminando. Tendo esse diálogo interno. E logo mais à frente, vamos ter duas atividades para nos ajudar a praticar esse silenciar da mente para a gente ter uma maior comunicação, uma sensibilidade maior com a mente cósmica, com a mente de Cristo, com a centelha divina. Isso é uma questão de você praticar, se sensibilizar para você perceber e você ir diferenciando as tantas vozes que estão na nossa mente. Vozes que não são nossas, vozes do ego. Mas a gente dificilmente encontra aquela voz do nosso eu superior. Então, qual é esse espaço? É o espaço entre um pensamento e outro. É esse espaço vazio. Esse aqui é tá. Pode ser uma fração de silêncio. Mas é aí, é aí que vem a conexão com o nosso ser superior. Qual é o espaço? É o espaço do silenciar entre um pensamento e outro. Segunda etapa, né? Nesse espaço, você pode ter clareza de seu propósito. Então, você vai, né? Se você for nessa busca intencional de se silenciar, então você vai com o propósito. Vou falar um exemplo aqui. Neemias é uma personagem bíblica. Você depois pode ler a história dele. Ele tinha como propósito reconstruir os muros da sua cidade natal. Tinham sido destruídas e a cidade estava vulnerável, sem proteção e etc, etc, etc. Qual que era o propósito de Neemias? Reerguer os muros da cidade. Ele tinha esse propósito. Ele não sabia como. Então, quando ele se propôs a quietar a mente, a estar em silêncio, buscar uma conexão mais intencional com Deus, ele adentrou esse espaço sem pensamentos, sem palavras, sem pessoas ao seu redor. E ele recebeu uma visão. Por quê? Porque ele entrou em conexão com quem ele é, na verdade. A conexão, ela não é extra, assim, de outro ser. É do ser, igual a nós. Porque nós somos a imagem de Deus. Mas não corpo, não mente. É a essência. É esse núcleo nosso que é semelhante a Deus. Então, Neemias, depois você pode ler um pouquinho mais sobre ele, no livro de Neemias. Neemias, essa personagem, ela recebeu essa missão, ela abraçou para si esse propósito de reconstruir os muros da sua cidade. E quando ele chegou na cidade, ele viu tudo destruído. Então, na noite que ele chegou, ele foi sozinho dar uma olhada em todo o caos que estava o lugar. Ele olhou para aquele monte de entulhos sozinho, à noite. Então, naquele momento, ele não sabia como ele iria transformar aquele monte de entulhos em uma fortaleza, devolver aos seus irmãos, aos seus conterrâneos, o prazer de estar ali, o prazer de ser quem eles eram, aquele sentimento de povo, de pertencimento àquele lugar. Então, ele tinha essa missão. Então, na hora que ele estava ali, ele se silenciou. E nesse momento que ele estava diante daquele entulho todo, ele não olhou, ele se silenciou. e ele teve essa conexão direta com Deus e recebeu a visão do que iria acontecer. E com essa visão, no dia seguinte, ele conversou, ele conseguiu a adesão de todo o seu povo para reconstruir os muros da cidade. Ele foi clareando as ideias, as estratégias, as pessoas foram vindo e ele teve a sua missão concretizada com a ajuda, com o apoio de toda a população. E no final, ele passou para o próximo nível, né? Ele terminou esse ciclo e termina falando que ele se tornou governador do seu povo. Então, veja, ele foi para um lugar sozinho, silenciou-se. Ele verdadeiramente disse que ele não sabia como fazer. Ele estava ali, ele chegou até ali. E dali em diante, ele não sabia. Pode até ser que o ego dele estivesse ruminando algumas coisas na mente, mas ele teve a humildade de falar, eu não sei. Então, além de você entrar nesse espaço vazio, você diminuir o fluxo de pensamentos da sua mente, você ficar imaginando como realizar o seu propósito, você chegar nesse momento de intencionalidade, de intencionalmente querer silenciar a sua mente e você declarar, eu não sei como. Eu não sei. O ego, a sua consciência declara, a sua parte intelectual declara, eu não sei. E quando você declara, e quando você silencia, e não fique querendo imaginar o que vai acontecer, você adentra esse espaço, essa janela, esse vórtice de todas as possibilidades. Esse lugar que você cria porque você está em conexão não com o ego, mas com o todo. E você ter essa visão, muitas vezes, não é no dia seguinte, não é no mesmo momento, cada um vai perceber o quando e como. Você vai perceber. Mas não é fast food. Ali fez e pronto, aconteceu. Existe o tempo, certo, para cada um, para cada momento, para cada propósito. Então, primeira etapa, é você compreender, ocupar mais vezes, esse espaço, entre um pensamento e outro, momento de você, diminuir a atividade, de pensamento, de ficar produzindo, ruminando, esse diálogo interno. Segundo, você, vai para esse espaço, com um propósito claro, mas, com a postura humilde, sabendo que você não sabe o como, porque você quer a novidade, você não quer repetir o passado, você quer o novo, para não repetir o erro. Ok? Você quer o novo, a novidade, e a novidade vem dessa conexão, desse acesso, ao eu superior. terceira etapa, abandonar, a fixação no resultado, na conclusão, aprecie, e experiencie, a jornada, não foque no resultado. Você pode até ter, por exemplo, aquela visão mental, ou o quadro dos sonhos, mas você não vai a toda hora, ficar olhando, você pode olhar, uma vez ou outra, nutrir, esse propósito, mas você não vai fixar, não tem que ter, essa fixação, pelo resultado, e não importa, o que esteja acontecendo, exteriormente, o que você vê, com os seus olhos, o que você sente, com os seus cinco sentidos, não revela, a totalidade, da realidade. A quarta etapa, é deixar que o universo, tome conta dos detalhes, é soltar, e confiar. Então, veja, qual é esse lugar, de criação? É esse momento, que você fica, com a atividade mental, mais pausada, mais em silêncio. Eu coloquei aqui, o escopo, de uma página, de história em quadrinhos. Eu não coloquei aqui, uma tirinha, para a gente não ficar, focando na tirinha, porque são tantas, histórias legais. Eu foquei aqui, no escopo. Então, aqui, veja, imagina que é, história em quadrinhos, e entre um quadro, e outro, tem um espaço. A tirinha em quadrinhos, os quadrinhos, as histórias em quadrinhos, elas não são, coladinhas, juntas, uma do lado da outra. Se você for, pesquisar, vai ver que, o nome, desse espaço em branco, chama Calia, ou Sarjeta. E esse espaço, ele foi pensado, como um tempo, para o leitor, apreciar um quadrinho, entre um e outro, para ele criar, para criar aquela expectativa, opa, cenas dos próximos capítulos, do próximo quadrinho, dá aquela atmosfera de, opa, o que vem depois? E para o leitor, preencher, é o espaço, é o espaço, da criação, da criatividade, nos nossos pensamentos, nós temos, esse espacinho aí, entre um pensamento e outro, há pessoas, que o espaço, é muito ínfimo, mas existe, todos nós temos, essa lacuna, entre um pensamento, e outro, e o legal, é a gente, se permitir, vivenciar mais, esses espaços, estar mais, nesses espaços, em branco, como na história, em quadrinho, que tem, essa calha, para receber, a água, vinda, diretamente, do nosso, eu, mais expansivo, divino, é lógico, que a gente, cria também, vamos dizer, que cria, entre aspas, com o nosso, intelecto, e também, criamos, com o nosso, eu, mais expansivo, quando ele, está mais, em conexão, com a nossa alma, conosco, quando, que a gente, tem, essa comunicação, direto, desse eu, mais expansivo, da centelha divina, uma conexão maior, com o todo, quando a gente, está, com a mente, aquietada, vamos dizer assim, né, menos, menos, confusão, mental, menos, falatório, mental, por isso, que é legal, nos permitirmos, ao longo do dia, ter um momento, maior, desse espaço, em branco, para a gente, ter, mais insights, mais ideias, direto, da fonte, então, veja, é legal, fazer aquela atividade, de, imaginação, né, criativa, visualização, você imagina, cada detalhe, daquilo que você quer, ver, a emoção, com cheiro, e com tudo, né, você vai criar, a cena futura, para trazer para o hoje, é legal fazer isso? Sim, é legal fazer isso, se você gosta, se isso faz bem, para você, bora, e invista na sua, imaginação, nessa criação, visual, com todas as sensações, etc, agora, experimente, esse momento, também, de você começar, pensando no seu propósito, e depois, você se silencia, e permita, ficar, quieto, o máximo, que você puder, quando você diminui, essa atividade, mental, já é um lucro, a cada dia, você vai perceber, que você vai conseguir, ficar mais tempo, com menor, atividade, mental, de pensamentos, de criações, e você vai perceber, que vão surgir, menos, menos, pensamentos, menos imagens, em sua mente, é o hábito, e você vai perceber, o quão, isso, é saudável, para você, você vai estar, mais suscetível, a ouvir, insights, não pode ser, que não aconteça, naquele momento, ali, que você está, em silêncio, mas, em um outro momento, oportuno, você vai perceber, como, a sua mente, vai funcionar, com muito, mais, ânimo, e isso, vale também, você, observar, a sua alimentação, quando você, busca, uma alimentação, mais nutritiva, e leve, isso também, permite, um funcionamento, melhor, das suas ideias, ideias, estou falando aqui, ideias, divinas, lindas, lá da fonte, tá bom? Por isso, que faz todo sentido, o jejum, por exemplo, jejum de carne, se ficar um tempo, uma semaninha, sem comer, carne vermelha, com o intuito, de você, afinar, deixar um ambiente, mais sutil, para a sua comunicação, com, o seu eu, mais expansivo, vale a pena? Faz os testes, perceba, como que você, funciona, perceba, aquilo que faz, mais efeito, para você, que vai trazer, mais ideias, mais ânimo, mais interesa, no seu ser, tá bom? Então, veja que foi, bem simples hoje, né? E as lições, que vão ficar aqui, para, terça, quarta, tem duas liçõezinhas aí, primeiro, respiração intencional, mais profunda, então, procure, ó, você, pode fazer, a seguinte, o seguinte desafio, com você, toda vez, que você se pegar, com, diálogo interno, sem intenção, sem objetivo, tá lá, tá garelando, da sua mente, opa, para, respira, você vai, inspirar, segurar um pouquinho, a respiração, e depois, você vai, soltar, o ar, isso é bom, para você, diminuir, esse fluxo, de, tagarelice mental, segundo, e até primeiro, isso faz, muito bem, para as suas células, para o seu, cérebro, para todo o seu, organismo, essa respiração, mais intencional, e mais profunda, a respiração, é nossa aliada, quando ela é feita, assim, então, procure, fazer isso, não, não quer dizer, que você não tem, que conversar consigo, é óbvio, que você pode, conversar com você, não é, errado, nós estamos falando, de você, colocar também, introduzir, aí na sua rotina, o hábito, de você, prestar atenção, no diálogo, que você está tendo, consigo mesmo, é um gasto, de energia tremenda, a gente fica, tagarelando mentalmente, murmurando, aí, isso é um gasto energético, é um gasto, realmente, corporal, de energia, você vai ficar, vai se sentir, mais cansado, então, guarde as palavras, para você, e principalmente, para o outro, guarde, procura, lapidá-las, interiormente, aí, quando você estiver, sentindo mais leveza, aí, você fala, para você, e para o outro, então, não fica ruminando, fazer esses diálogos, internos, sem parar, se permita, uma pausa, para você, apreciar mais, as coisas, ao seu redor, que você não está vendo, e não está percebendo, porque está cheio, de criações, de história, na mente, então, vamos praticar mais, essa, respiração, mais, intencional, e mais, profunda, se você, por olhar os estudos, dizem que a gente, respira, em torno, de 17 vezes, em um minuto, essa respiração, de você, inspirar, e soltar o ar, o ideal, é, praticarmos isso, 10 vezes, mas, cada um, tem a sua necessidade, tem o seu metabolismo, então, perceba, o que é mais confortável, o que funciona mais, para você, no início, você vai perceber, que você vai parar, aquele pensamento, não se culpando, tá, e vai fazer a inspiração, você vai inspirar, pode contar até 4, segura, contando até 5, e solta, contando até 7, você vai perceber, que depois, de um mês, mais ou menos, vai estar automático, a sua respiração, ela vai estar mais leve, e ao mesmo tempo, mais profunda, você vai aproveitar mais, você vai estar dando oxigênio, com maior qualidade, ele vai estar chegando, com mais qualidade, para o seu cérebro, para todas as células, a sua, isso rejuvenesce, isso é maravilhoso, mudou muito, a minha vida, eu tinha várias crises, durante, vamos lá, um mês, eu tinha lá, eu tinha que usar bombinha, várias vezes, falta de ar, bronquite, asma, crises de sinusite, rinite, agora, gente, o ano passado, eu não usei inalador, eu não tive crise, nenhuma, de bronquite, foi uma vez, ou outra, que eu usei bombinha, mas foi, dá para contar nos dedos, e antes, era muito mais frequente, meu Deus, se eu ficasse, por exemplo, se eu andasse uma longa jornada, eu ficava com falta de ar, e agora, eu lembro que a última vez, que eu andei, que eu fui numa excursão, com os alunos, e tivemos que andar, uns três quilômetros, não tive falta de ar, e pegamos uma ladeira, não tive falta de ar, foi, olha, eu falei, como mudou, essa simples prática, de uma respiração, mais intencional, e mais profunda, se permita fazer isso, segunda atividade, a leitura, dos 26 passos, para a prosperidade, eu vou colocar aqui, deixa eu pegar aqui, isso aqui, os 26 passos, para uma vida de prosperidade, nós estamos no sétimo passo, então, você vai ler, todos os dias, o autor de Pá, que ele nos orienta, a ler, para ficar algo familiar, e isso, indo, fazendo parte mesmo, da nossa prática, da nossa rotina, então, você vai ler isso aqui, todos os dias, observar os seus diálogos internos, e fazer a respiração, mais intencional, mais profunda, cada vez que você perceber, fazendo essas, criando historinha, porque muitas vezes, alguém está conversando, a gente não escuta, a gente fica lá, ah, mas será que é assim mesmo? Você começa a conversar, com o outro, mentalmente, e não se permite, ouvir o outro, não cria conexão, com o outro, não é legal, tá bom? Então, bora fazer isso aqui, vocês vão ver, os frutos, que vocês vão colher, ler os 26 passos, e tem a lição 284, de um curso, em milagres, qual que é essa lição? Consiste em você repetir, essa frase, pela manhã, e se você quiser, depois, ao longo do dia, lembrá-la, você também pode fazer isso, e principalmente, tentar praticar, olha como faz todo sentido, com a nossa aula, posso escolher mudar, todos os pensamentos, que ferem, posso escolher mudar, todos os pensamentos, que ferem, veja como que, é realmente, uma atividade, que nos faz, sermos o que? vigilantes, vigilantes, dos nossos próprios, pensamentos, posso escolher mudar, todos os pensamentos, que ferem, que ferem a mim, que ferem o outro, porque o outro, é uma extensão de Deus, portanto, é um pedacinho, de mim, essa lição, acompanha, uma oração, que está no livro, o curso, em milagres, de exercícios, Diz assim, Pai, o que nos deste, não pode ferir, por isso, o pesar e a dor, tem que ser impossíveis, que hoje, eu não fale, em confiar em ti, aceitando apenas, o que é alegre, como tua dádiva, aceitando apenas, o que é alegre, como a verdade, então, olha, que possamos estar, mais leves, mais sutis, para nós, desfrutarmos, das dádivas divinas, que já são nossas, por herança, pratica aí, hein gente, olha, respiração mais consciente, cuidado com os diálogos internos, sim, é bom pensar, é bom conversar consigo mesmo, mas, também é bom, reservar momentos de quietude, é nesse espaço de quietude, que você cria, sabe por quê? Porque você cria com a fonte, você cria com a sua melhor parte, com a essência, com a sua parte, que é a imagem, de Deus, ok? E vou deixar aqui, olha, o meu contato, o meu zap, o meu e-mail, caso você queira, agendar, uma consulta, de tarot, eu faço a leitura de tarot, com base, dos ensinamentos de USEM, que é um curso em milagres, é uma leitura mais interacionista, tenho certeza, que vai lhe apontar, novas possibilidades, um abraço, e até a nossa próxima aula. e até a próxima aula. Tchau.